Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como corrigir dois problemas que acontecem quando você configura o MySQL para trabalhar com JPA no Spring Boot, que é a questão de fuso horário e a questão também referente a dialeto do Hibernate, ok? Antes de iniciar essa videoaula, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu comentário, beleza? Tá, então na aula passada a gente parou com dois erros. O primeiro erro era relacionado ao fuso horário. Então o que acontece? Ele tentou ler do meu computador, do meu sistema operacional, e ele falou que essa hora oficial do Brasil é desconhecida, ok? Isso daí começou a acontecer nas versões mais atuais do MySQL, tá? Se você usa uma versão mais antiga, você vai perceber que esse erro não acontece. Tá, como resolver isso? Tá, muitos me perguntam no canal onde que eu resolvo os meus problemas, tá? Onde que eu acho as soluções? Eu geralmente, pessoal, uso esse fórum aqui, o Stack Overflow. O Stack Overflow praticamente para mim é o melhor fórum para desenvolvedores, tá? Você pode postar a sua dúvida, procurar dúvida dos outros, responder dúvida dos outros, praticamente. Então vale a pena quem não tem uma conta aqui criar, postar as próprias dúvidas e contribuir respondendo as dúvidas dos outros, ok? Então fica essa dica aí para vocês. Dando uma pesquisada no Stack Overflow, você acha rapidamente que o que acontece? Nas versões atuais do MySQL, ele tem um probleminha de fuso horários, zona temporal, essas coisas. Para resolver isso, no application.properties, após barra o nome do banco, você vai colocar esse comando aqui, interrogação. A interrogação significa que eu quero colocar uma propriedade. Eu vou colocar a propriedade useTimeZoneTrue, ou seja, é para usar as zonas temporais, ok? Aí eu coloco ecomercial, ecomercial quer dizer que eu quero colocar outra propriedade. E aí eu coloco a propriedade serverTimeZone igual o TC, ok? Só com essas duas propriedades, se eu der o play agora, se eu der o play, é que eu acabei parando o meu Tomcat, mas o ideal seria até que eu não parasse ele, né? Que eu deixasse o DevTools fazer o serviço dele, ok? Aí, sumiu o erro, sumiu o erro. E a questão do dialeto, pessoal, também sumiu o erro, ok? Tá, por que que sumiu o erro? Tá, aquele erro do dialeto, ele estava dando um erro cascateado, ok? Tá, mas só explicando, o que é o dialeto? O dialeto, pessoal, funciona assim. Pensa que o JPA, ele trabalha com diferentes bancos. Vamos supor que cada banco fosse um idioma. Japonês, italiano, português brasileiro, português de Portugal, etc. O banco, ele precisa de um dicionário para converter as coisas dele para aquele idioma. Então, se eu falar em português brasileiro e quero converter isso para japonês, eu vou precisar saber um dialeto. Vou precisar saber falar japonês, ok? Ou usar um dicionário para fazer essa conversão. É isso que o dialeto faz, ok? O dialeto, ele é muito usado, quem usa, por exemplo, o Hibernate JPA puro. Você tem que configurar ele. O dialeto que é usado atualmente é esse aqui. org.hibernate.dialect.myscl8dialect. Então, se você fizer JPA, por exemplo, puro, ele vai pedir para você configurar o dialeto, ok? Como a gente está usando o Spring Boot, ele suprimiu isso para a gente, ok? Então, ele estava dando um erro cascateado. Tanto que agora, iniciando, ele praticamente não pediu mais o dialeto, ok? Então, a gente não vai precisar configurar o dialeto, ok? Caso for necessário configurar o dialeto no futuro, eu mostro para vocês. Mas agora, a minha aplicação está rodando com o JPA configurado. Agora, eu já posso começar a criar as minhas entidades e já posso começar a fazer a minha camada de persistência, que é inserir, editar, excluir, pesquisar essas coisas. Aqui, ele fala que o Spring Data JPA foi inicializado, mas que não foi encontrado nenhum repositório ainda. Repositório, o que ele chama, são as classes que vão ser responsáveis por fazer as operações, ok? Ah, só finalizando essa aula, o JPA tem várias implementações. Tem, por exemplo, o Top Link, ele tem o Eclipse Link, ele tem o Open JPA, tem o Hibernate, várias. A implementação de JPA que o Spring Boot usa é o Hibernate, ok? Ele usa o Hibernate 5.4.12, ok? Até o que está aqui, ele está marcando aqui para a gente, ok? Então, está tudo configurado. Se quiser, só para fazer um teste, se quiser digitar localhost, chamar aquele nosso Olá, aí, ó. O nosso serviço está no ar, mas ainda eu não tenho nenhuma entidade para persistir, ok? Mas isso daí é assunto para a próxima aula. Beleza, então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Abraços, até a próxima.